Oi, meu nome é Ariane, eu estou num processo de emagrecimento, onde eu já eliminei mais de 20 quilos e hoje eu quero falar pra vocês algumas coisinhas que eu faço no final de semana que me ajudam a manter o foco. Pode ser que te ajude também, né? Se você tá precisando emagrecer e tem essa dificuldade de manter a rotina ali no final de semana, vem comigo que eu vou te falar o que eu tô fazendo e que tá me ajudando bastante. Então assim, gente, a primeira coisa que eu fiz foi mudar a minha mente, sabe? Foi trabalhar a minha mente pra entender que o corpo não sabe o que é final de semana e o que é semana. Então não adianta manter uma alimentação super equilibrada durante a semana, comer tudo certinho e no final de semana meter o pé na jaca, porque não vai resolver, sabe? A gente vai extrapolar nas calorias e vai acabar engordando. Então você praticamente passa fome, digamos assim, né? Come bem certinho, bem equilibrado, as quantidades certinhas durante a semana. Se no final de semana tem uma panela de brigadeiro, você botou tudo isso por água abaixo. Então hoje eu tenho essa consciência de que não adianta fazer tudo certo durante a semana e no final de semana fazer tudo errado, porque o corpo não vai entender. Na hora que você somar ali as calorias da semana, você vai ultrapassar o que você poderia comer e vai engordar. Então hoje eu não faço mais isso. Eu tento manter a mesma alimentação que eu faço durante a semana, eu tento manter no final de semana. Claro que tem as suas exceções. Mas assim, se eu tô com vontade de comer um doce, independente de ser sábado, domingo ou de ser durante a semana, se eu tô com vontade de comer, eu como. Porque pra mim não funciona fazer dieta restritiva. Então se eu tô com muita vontade de comer doce, sei lá, se eu tô com TPM, por exemplo, e me dá vontade de comer chocolate, não adianta eu ficar ali beliscando, tentando inventar alguma outra coisa pra me comer, porque não vai resolver. Só vai resolver se eu comer um chocolate. Então eu já sei disso, eu vou lá e pego um chocolate, ou pego um bombom, ou faço um brigadeiro, mas aí eu vou comer um pouquinho, eu não vou comer muito. Porque se eu tô com vontade, eu como logo no começo, eu já sei que eu vou comer, eu como logo, passa a vontade. Agora se eu fico com aquilo ali, aí eu não posso comer, eu não posso comer, eu não posso comer, quando eu vou comer eu acabo exagerando. Então independente de ser durante a semana ou final de semana, eu faço isso, tá? Então, sei lá, por exemplo, eu vou sair à noite, no sábado à noite. E eu antes, eu fazia o seguinte, eu ficava com fome, à tarde eu não comia nada. Pra chegar à noite eu poder comer. Porque na minha cabeça, se eu economizasse nas calorias à tarde, à noite eu ia poder comer. Quando era à noite, eu tava com tanta fome, que aí eu comia sem pensar no que eu tava comendo, eu simplesmente ia e comia. Por exemplo, se eu fosse comer uma pizza, eu não me controlava com dois pedacinhos de pizza, eu acabava comendo muito mais. Se eu ia numa festa, eu acabava comendo de tudo o que tinha, eu não fazia escolhas, eu simplesmente comia. E hoje não, hoje eu vou, se eu vou sair à noite, eu faço o meu lanche da tarde normalmente, só que claro, com menos calorias, né? Então eu opto por uma fruta, né, que pode ser uma... Hoje eu tenho whey em casa, então eu coloco ali uma banana com creminho de whey, ou faço uma vitamina também, faço whey batidinho ali, porque já resolve, sabe? Já me deixa saciada. Quando é à noite, eu já chego no lugar onde eu vou, eu consigo fazer escolhas. Então assim, se eu é um churrasco, eu consigo optar ali entre comer uma carne, um pouquinho de salada, escolher a fonte de carboidrato que eu vou comer, que eu vou querer, né? Se é algum, sei lá, uma festa de criança, eu olho quais são as opções de doce que tem, de salgados que tem, e como realmente aquilo que eu tô com mais vontade de comer. E não, antes eu não, eu saía comendo de tudo, parecia que nunca tinha visto comida na vida. Então hoje eu procuro fazer assim e vi que funciona muito mais pra mim do que passar fome a tarde inteira pra comer muito à noite, porque senão eu resolvia. Manter a rotina, sabe? Claro que no final de semana a gente acorda ali um pouquinho mais tarde, né? Levanta um pouquinho mais tarde, mas eu tento não levantar tarde demais, até porque eu não consigo também, porque tem criança pequena, né? Então não tem como. Mas eu tento manter a minha rotina ali no café da manhã. Por mais que eu acorde mais tarde, mas eu não pulo o meu café da manhã, porque é o horário que eu sinto mais fome. Então de manhã eu tenho fome. E eu já percebi que se eu pulo o café da manhã, ao longo do dia eu fico beliscando mais, sabe? Aquela ansiedade, aquela vontade de ficar comendo, fica pior se eu não tomar o café da manhã. Então por mais que já esteja quase na hora do almoço, eu sempre procuro fazer um café da manhã completo. Então se eu tiver com fome, eu como ali um pão com uma proteína, né? Que pode ser um queijo, um ovo ou frango desfiado. Eu sempre tento comer ali uma fonte de carboidrato com uma fonte de proteína que ajuda muito a dar saciedade. E uma fruta. Então geralmente o meu café da manhã é bem básico. Então é um pão com ovo e uma banana, por exemplo. Ou um pão com ovo e uma maçã. Ou pão com frango, sabe? Aí de vez em quando a gente varia. Porque o pão é o mais prático, né? E eu não abro mão do pão durante o meu processo de emagrecimento. Eu sempre procuro comer o pão integral, mas de vez em quando eu como pão branco também, sem problema nenhum. Final de semana, pra quem mora na cidade, acho que vai aquele pãozinho fresquinho ali, né? Bem crocante, é gostoso. Eu não tenho essa opção aqui, porque aqui na roça, a gente quando tem já chega aqui aquele pão murcho. Então eu vou mais no pão integral, né? Do que o pão tradicional. Se eu acordar, se não tiver com tanta fome, então eu procuro comer só uma fruta, né? Com um pouquinho de chia ali, que já me ajuda, já me sustenta bastante até chegar na hora do almoço. Eu procuro seguir uma alimentação mais saudável, sabe? Colocar frutas, de lanchinho ali intermediário, sei lá, tá sentada na frente da televisão assistindo uma série, em vez de pegar, sei lá, um doce pra comer, ou um pacote de salgadinho, pega uma fruta, sabe? Eu percebi, por exemplo, que se eu pico a maçã, eu coloco a maçã picadinha num potinho, e aí eu vou comendo de pedacinho, me deixa mais saciado do que se eu pegar a fruta, a maçã inteira ali pra comer. Porque eu acho que como são vários pedacinhos, ilude, sabe, que eu tô comendo mais. Eu mastigar com calma, pra dar tempo, sabe, de você dar, de ativar lá o hormônio da saciedade, não comer tudo de uma vez com pressa, porque isso é um desastre. Quando você mastiga ali rapidinho, você come sem perceber o que você tá comendo, você acaba comendo muito mais e sem necessidade, né? Eu vou tomar cerveja. Eu tento intercalar com água. Por quê? Porque a bebida alcoólica também engorda, faz inchar. Então, pra não exagerar muito, eu tento ali, eu tomo um pouco de cerveja, já tomo um copo de água também, que ajuda a diluir. E você acaba bebendo menos, sabe? Então, fica de dica aí pra quem bebe, tenta beber água. Eu sei que geralmente quando a gente tá tomando cerveja, a gente não quer beber água, né? Vai só na cerveja. Ou optar por um vinho, alguma coisa assim. Mas pra quem gosta de cerveja, o negócio é cerveja mesmo, né? E coloca água. E no outro dia de manhã faz o quê? Bebe mais água. Então, no outro dia, eu bebi à noite, porque eu posso ter certeza que no outro dia eu bebo muita água. Aí eu tenho que bater a minha meta de um litro de água em jejum de qualquer maneira. E ao longo do dia ali, eu bebo mais uns quatro litros de água. Porque a gente precisa mesmo beber água pra poder desinchar. Porque se não, também não tem milagre, né? Porque a bebida, ela acaba dando retenção de líquido. No meu caso, que eu já tenho problema de retenção de líquido, então é mais complicado ainda. Preciso ingerir muita água. Uma outra coisa que eu faço também é tentar manter a rotina de exercícios. Então, assim, hoje eu faço o treino com o personal, né? Então, no sábado pela manhã, sábado, nove horas da manhã, a gente já tem o treino ao vivo com ele, né? No domingo não tem treino. Então, eu tento fazer uma caminhada ou brincar um pouco aqui com as crianças, né? Sair aqui pra fora pra brincar com as crianças. Porque isso, pra mim, acaba sendo um exercício também. Porque os bichinhos têm energia, gente. Vocês não têm noção. Ou dá pra ser, né? Quem sai aí que tem como ir pra piscina, ir pra parque, fazer uma caminhada. Vale super a pena. Porque caminhar é tão bom. Porque você distrai a mente e ainda põe o seu corpo em movimento. Então, não precisa ser necessariamente o exercício em si. Pode ser qualquer atividade física, desde que você esteja movimentando o seu corpo, que você esteja ativa, sabe? Porque isso vai ajudar. Porque na segunda-feira, pra você voltar a fazer o exercício, vai ser muito mais fácil. Não precisa, só porque é final de semana, ah, tô de folga. Foi o que eu falei. O corpo não sabe que é final de semana. O corpo entende que é um dia normal. Então, você não precisa fazer exercício de segunda a segunda. Mas tentar manter uma rotina de exercício ali pelo menos umas quatro, cinco vezes na semana, é legal. E aí, no final de semana, não precisa ser o exercício em si, mas pode ser, né? Uma caminhada, um passeio, alguma coisa que você esteja se movimentando. Até uma volta no shopping, independente do tanto que você for andar, já serve, porque já vai queimar a caloria. Gente, então, pra mim, isso funciona bastante, sabe? Manter mesmo uma rotina no final de semana. Não exagerar. Claro que a gente sai, que a gente vai ver os parentes, vai ver os amigos, a gente sai um pouquinho. Mas eu tento não... não tratar a comida como se fosse uma recompensa. Ah, eu fiz tudo certinho durante a semana, então agora eu vou me dar o privilégio, eu vou me dar o direito de comer tal coisa. Não. Se eu comer, é porque realmente eu tô com vontade de comer isso, e eu escolho comer, só que com consciência. Nada de comer só porque tem, ou de comer parecendo que o mundo vai acabar. Não. Tento comer numa quantidade pequena, uma quantidade que não vai me deixar depois com peso na consciência, eu não vou ficar me sentindo frustrada depois. tanto que eu não tenho muitos episódios, assim, de... como é que fala? De falar, jaquei. Sabe aquele negócio? Ah, jaquei no final de semana. Não. Porque quando eu como, eu escolho comer. Então eu como com consciência. Hoje, por exemplo, ah, sei lá, eu vou comer um bolo de aniversário. Mas eu escolho comer o bolo de aniversário, eu sei o que eu tô fazendo. Então eu já sei que eu não vou exagerar, eu não vou comer muito. Então eu como um bolo, como um brigadeiro, não tem problema nenhum comer. Então no processo de emagrecimento, a gente pode sim, sabe? Levar uma vida de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. É só aprender mesmo a trabalhar a nossa mente. E entender que final de semana é um dia como o outro qualquer. Mas também se você comer alguma coisinha ali que não faz parte da sua rotina, que você não tá acostumada a comer todo dia, não tem problema. Não se culpe tanto também. Porque a culpa engorda. Ah, você comer e ficar com aquele sentimento de ah, eu não poderia ter comido, ah, o que que eu fiz, ah, por que que eu comi isso. Isso deixa a gente mais frustrada e aí acaba que vira uma bola de neve. Você se sente frustrada porque comeu e aí acaba comendo outra coisa porque você, ah, já comi mesmo, já vou largar isso pra lá, então vou comer mais. E aí é onde desanda tudo, né? E claro, fazer sempre as melhores escolhas. Então se você vai, quer comer uma besteirinha, quer comer alguma coisa fora da dieta, tenta evitar fritura, sabe? Evitar, por exemplo, sei lá, pastel, coxinha. Tudo que é frito, que tem óleo, tenta evitar. Sorvete, por exemplo. Eu amo sorvete, gente, mas é difícil pra mim conseguir tomar só um pouquinho de sorvete. Então o dia que eu vou tomar sorvete, eu tenho que estar muito consciente do que eu tô fazendo. Porque eu tomo sorvete, daqui a pouco eu já quero comer uma outra besteira. Então você tem que saber o que que te dá gatilhos também, o que que aumenta a sua fome, o que que te faz querer comer mais. E esses alimentos a gente tenta evitar. Então se eu for comer alguma coisa, algum salgado, eu tento comer um salgado assado, ao invés de um salgado frito, né? São coisas assim que a gente vai aprendendo. Cada um vai ter que ir conhecendo o seu corpo, vai ter que saber o que que te deixa com mais vontade de comer, o que que te dá mais saciedade. Tem que se conhecer. Saber o que que funciona pra você. Saber qual dieta que funciona igual eu. Eu não faço jejum intermitente. Porque se eu ficar de jejum, me dá muito mais fome, me dá muito mais vontade de comer. Então eu já sei que isso não funciona pra mim. Mas pra quem funciona, ótimo. Então é assim, é uma excelente dieta. Então é por isso que você tem que se conhecer. E assim como a gente tem que se conhecer durante a semana na dieta, é no final de semana também. Então se pra você, se você acha que comer um pouquinho ali fora da dieta vai te dar gatilho pra querer comer mais, então evita, pelo menos durante o processo de emagrecimento. Tenta se segurar. Porque realmente não tem milagre. Se a gente come demais no final de semana, por mais que você faça uma alimentação certinha durante a semana, vai ser difícil conseguir emagrecer. Então tenta manter o foco. Tenta manter a sua rotina alimentar. Tenta se alimentar da melhor maneira possível, com legumes, verduras, frutas, sabe? Uma boa fonte de proteína, uma carne sem gordura. Porque isso vai ajudar muito, tá? Tá me ajudando. Então eu tô conseguindo manter o foco, tô conseguindo emagrecer sem passar fome, sem dietas malucas, sem dietas restritivas, de uma forma super tranquila e que seja realmente uma coisa que eu vou levar pra minha vida inteira. Porque é uma mudança de hábito. E é isso que funciona, né? Não adianta fazer uma dieta muito maluca por pouco tempo, emagrecer, e logo quando você voltar pra sua vida normal, você engordar de novo. Não é isso que a gente quer. A gente quer emagrecer e manter magra pro resto da vida, né? Magra com qualidade, com a pele bonita, com o cabelo bonito, se sentindo bem, se achando bonita. E é isso que vale a pena, né? Deixa aí pra mim nos comentários se essas dicas fizeram sentido pra você, se você consegue manter o foco no final de semana ou se realmente você acha que no final de semana não é pra fazer dieta. Final de semana é simplesmente pra ser feliz e comer tudo que tem vontade. Como é que tá sendo o seu processo de emagrecimento? Porque essa é a forma que eu achei que funcionou no meu caso, né? Mas, como somos pessoas diferentes, pode ser que pra você tenha funcionado de uma outra maneira. Espero muito que vocês tenham gostado aqui de saber como é que tá sendo, como é que é o meu final de semana, como é que eu procuro me adaptar aqui no final de semana. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like pra mim saber que você gostou, pro YouTube saber que você gostou também e poder mandar esse vídeo pra mais pessoas pra que a gente possa ajudar outras pessoas que estão nesse processo de emagrecimento também, que às vezes estão meio perdidos ainda ali sem saber como é que tem que fazer no final de semana, o que pode comer e o que não pode. Então, muito obrigada por me assistirem até o final. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, tá? Ativa aí as notificações que tem vídeo novo toda semana aqui. Tô mostrando todo o meu processo de emagrecimento pra vocês e tem muita coisa boa vindo por aí ainda. Então, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!